Opa, sai pela velha porteira Sentem-me a terra mais perto de mim De noção eu estava chorando Porque minha busca chegava ao fim Eu confesso que ela é o sonho Ela era fazer onde eu criei Não viria chegar o momento Que abraçar de novo meu querido corpo Um dia eu enchei De surpresa no eu me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram Que a velha colônia deserta me cura Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram Nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci Se minha neva teia Também não está tão loucura a rechei Seus morons pelo tempo ruído Os sols caídos também me encontrei Já não ouço as suas batidas Em seu respiratismo Ou quando em pensamento Porteira De na realidade Você é saudade dos tempos de infância Que não volta mais Amém.